Inovação e tecnologia é a linha mestra na nova política industrial brasileira. A iniciativa foi o tema que levou o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, à sede da Federação das Indústrias de Santa Catarina. A nova política industrial deve injetar mais de 300 bilhões de reais no setor até 2026. No encontro com o setor produtivo em Santa Catarina, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços falou sobre a agenda do governo federal para a indústria. Segundo Alckmin, o programa Nova Indústria, lançado esta semana, vai alavancar o setor. Aos empresários, Alckmin explicou que a nova política industrial vai ter investimentos de 300 bilhões de reais para os próximos quatro anos e que também prevê linhas de crédito especiais, recursos não reembolsáveis, ações regulatórias e de produtividade intelectual, além de uma política de obras e compras públicas. Metas que serão cumpridas até 2033. Alckmin também fez um balanço do cenário econômico brasileiro nos últimos meses. Nós encerramos o primeiro ano com o risco Brasil de 254, baixou para 137, risco Brasil. O juros teve queda, o desemprego teve queda, o PIB subiu, foi para três praticamente, o emprego subiu, a Bolsa subiu, então a exportação subiu, deu uma melhorada no quadro macroeconômico.